Agora vou pedir mais uma pra não esfriar Vamos lá Vamos cantar todo mundo juntos Em homenagem a esse fogão maravilhoso A cultura e a toda a produção E a todos os músicos que desfilam aqui com a gente As bailarinas, gostei do seu zóio na bailarina, eu gostei Véio assanhado, viu? Celito lindo, gente! Ai, 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 ai Está chegando a hora O dia já vem Raiando, meu bem Nós temos que ir embora Ai, 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 ai Está chegando a hora O dia já vem Raiando, meu bem Nós temos que ir embora Tem paz que leva a saudade de alguém Que fica chorando de dor Polícia não posso lembrar O dia já vem Raiando, meu bem Nós temos que ir Nós temos que ir embora Viu? Não é ficar lá chorando É uma coisa bonita Passar muita alegria Para esse povo que merece Viu? Obrigado, pessoal Obrigado, gente Obrigado Vamos embora, gente Música Música Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.